Na nossa série de vídeos sobre cuidados super básicos com a pele, hoje nós vamos falar sobre pele normal. É bem importante que diariamente remova a maquiagem completamente com um removedor bifásico ou óleo removedor de maquiagem. Esse último precisa ser removido completamente da pele. Lave o rosto duas a três vezes por dia com uma espuma de limpeza ou um sabonete suave com propriedades hidratantes como calêndula, aloe vera e maracujá. Mantenha o equilíbrio da hidratação da sua pele usando cremes clean, bálsamo, sérum ou loção hidratante. Esses produtos podem conter ativos como vitaminas A, C e E, PCANA e ceramidas. Pela manhã, não se esqueça de aplicar o protetor solar. Ele pode ser em creme ou em loção, com ou sem cor. E o FPS deve ser no mínimo 30. É importante que esse protetor seja reaplicado durante o dia. O cuidado com a pele normal é importante para que ela mantenha o seu equilíbrio. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a pele seca e como reestabelecer a sua hidratação com os cuidados mínimos e manter a sua proteção. Obrigado.